O meu amigo Michelson Borges me enviou uma ilustração que tem que ver com esse tema dessa semana. Tem uma comparação interessante no livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Esse livro foi escrito por um matemático John Lennox. Trata-se do bolo da tia Mathilde. Ele diz que os químicos e os físicos podem dissecar o bolo e analisar suas partículas, sua estrutura, etc. Mas nenhum deles poderá dizer nada sobre o porquê a tia Mathilde ter feito o bolo. Qual é a motivação dela? Para saber isso, eles teriam que perguntar a ela. De maneira semelhante, podemos estudar tudo o que podemos sobre a natureza. Descobrir muitas coisas sobre o funcionamento dela. Mas nada saberemos sobre os motivos de ela ter sido criada, a menos que perguntemos ao Criador. Por isso, o foco da lição desta semana é mostrar que a sabedoria está misteriosamente relacionada ao Senhor como Criador. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição número 4 e o título da lição é Sabedoria Divina. Vamos falar um pouco sobre os capítulos 8 e 9 de Provérbios. E para estudar esta lição, mais uma vez está conosco o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade do Naspe, engenheiro Coelho. Muito obrigado por estar conosco. Que isso, prazer. Vamos orar? Vamos. Vamos falar de dois assuntos agora. Vocês sabem que nós estamos tratando todos os ítems que estão na lição da semana. São diversos temas. Não é que um são mais importantes que outro. Simplesmente estamos escolhendo dois assuntos. E seguramente que quando um professor de escola sabatina vai debatir, ele tem que escolher também um ou dois ítems para poder realmente fundamentar no coração de nossos alunos a palavra de Deus. Vamos agora falar apenas sobre a sabedoria divina e a criação. E o contraste entre sabedoria e loucura. Vamos começar então, Salomão, o que ele falou. Que é a sabedoria para Salomão? Ou melhor, quem era a sabedoria? Aqui em Provérbios 8, um assunto que a gente já está falando nas últimas semanas, dessa personificação da sabedoria. Essa ideia de que a sabedoria não é apenas uma coisa, mas é uma pessoa. Em vários momentos é essa mulher. Mas aqui essa sabedoria faz algumas coisas interessantes. Então quando a gente abre Provérbios 8, versos 7 e 9, a gente lê assim. Então a sabedoria traz justiça e ela traz juízo. E quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 32, Deus traz justiça e Deus traz juízo. Com palavras muito similares a essas que estão sendo usadas aqui em Provérbios 8. Provérbios 8, no capítulo 8, no verso 15 e 16, a gente lê assim. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Então a ideia de que a sabedoria estabelece os reis, ela coloca e tira os reis. Que é muito similar ao que o próprio Deus faz, como por exemplo no livro de Daniel. No capítulo 2, quando o Dabuco de Aluzor tem aquele sonho. Então Daniel, ele vai e fala, não, bendito seja Deus que estabelece reis e tira reis. Então a sabedoria aqui no capítulo 8, ela tem uma personalidade divina. Ela faz coisas que o próprio Deus faz. A sabedoria, ela carrega esse que de divindade. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, né? Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele vai usar a palavra restrita que a gente já disse que aparece na Gênesis capítulo 1. Mas quando a gente continua no próprio livro de Provérbios, no capítulo 8, um pouquinho mais pra frente, no verso 22, ele vai falar de criação. Ela vai dizer assim, O Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes de ainda haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então estava com ele, era seu arquiteto. E dia após dia, eu me deliciava nas suas obras, etc. Então a sabedoria é presente na criação, como um princípio da criação de Deus. Aqui em Provérbios 8. Agora, há alguma insinuação que esse Deus que está falando aqui é a segunda pessoa da divindade, ou seja, Jesus? A gente tem algumas indicações interessantes. Só alguns conceitos importantes. A sabedoria aqui no capítulo 8, apesar de aparecer que ela foi criada, na verdade o verbo não é nascer. A melhor tradução é, antes de tudo eu fui trazida à frente. Não nasci, não é a melhor tradução. A melhor tradução é, antes de tudo ter sido criada, eu fui trazida à frente. Eu fui adquirida. Não a ideia de que ele foi criado, mas adquirir é uma tradução melhor. E trazida à frente é outra boa tradução em outro momento aqui do texto. Então são duas traduções que ajudam muito a gente a entender o texto. Por quê? Porque a sabedoria aqui em Provérbios 8, ela é eterna. Além dela ter elementos divinos, ela tem o principal, talvez, elemento divino, que é a eternidade. No contexto de diferença entre criador e criatura. Agora, quando a gente pensa no princípio, essa palavrinha, rechita em hebraico. Isso está em Provérbios 8, 23, né? Isso, exatamente. E aparece lá em Provérbios 1 também, em outros momentos. Esse princípio é a primeira palavra da Bíblia. E a nossa primeira palavra da Bíblia é uma preposição, B, seguida de rechita. Então a gente lê bereshita. E essa preposição B, pastor, ela pode ser traduzida como em, por, pelo e assim por diante. Nós lemos em, porque nós entendemos como um aspecto temporal. Mas a gente poderia traduzir por, pelo princípio criou Deus os céus e a terra. Que é como Salomão entende, aqui no capítulo 8 de Provérbios. E muito curiosamente, é como João entende no seu prólogo, em João capítulo 1. Quando nós abrimos lá rapidamente, João capítulo 1. No princípio. João capítulo 1, do verso 1 em diante, nós lemos acerca de um verbo, né? O verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele começa, João 1, verso 1, como Gênesis 1, verso 1 começa. No princípio. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A sabedoria em Provérbios 8, ela tem os mesmos elementos da divindade. Ela é eterna, ela coloca reis, etc. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, por meio dEle, por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí a gente volta um pouquinho do que a gente falou semana passada. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, João entende o princípio de Gênesis 1, verso 1 e a sabedoria de Provérbios, capítulo 8, como uma pessoa. E Paulo também entende assim, pastor, em Colossenses, capítulo 1. Vamos abrir lá rapidamente Colossenses, capítulo 1. Palma, olhada. Não tão rapidamente, né? Colossenses, capítulo 1. Então, nós lemos lá. Falando de Cristo, né? Esta imagem do Deus invisível, capítulo 1, verso 15. Esta imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e protestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, o que Salomão está deixando claro aqui em Provérbios 8 é a sabedoria não é um conceito, não é uma ideia. E a sabedoria, ela é a verdade porque a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Sem dúvida. Que é o princípio da criação de Deus. Ficou bem claro agora. Agora, no capítulo 8, versículo 30, encara um pouco o sábado, né? O que tem que ver o sábado agora com todo esse assunto da sabedoria, da criação, etc.? Eu acho muito bonita essa relação, porque depois que Deus cria todas as coisas, no capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3, ele folga, ele se regozija na sua criação. E o regozijo na criação é o sábado. Ele descansa de toda a sua obra, ele admira toda a sua obra. E aqui a sabedoria, depois que ela cria, que ela faz todas as coisas, ela diz, então me deliciava folgando nele em todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável e achando-me as delícias com os filhos dos homens. E a gente lembra que Jesus, que Deus, o Filho, ele passeava com as suas criaturas, ele folgava no tempo específico, no sábado, se regozijando com a criação. Então, aqui a gente tem esse elemento que também aparece em Gênesis. Chamado delicioso por isso aí. Exatamente. Agradável. E creo que as pessoas que acham que o sábado é um dia pesado, nós estamos entendendo o propósito do sábado, né? Porque esse encontro com Deus, para reconhecer que Ele é nosso Criador, é uma delícia, né? É uma delícia. Sabe, pastor, é uma coisa importante, e quando a gente estuda Provérbios 8, isso é muito forte, até para fazer a comparação entre a mulher sábia e a loucura, né? Que é o capítulo 9 de Provérbios. Mas a sabedoria, ela é verdade, porque ela não é um conceito, ela não é uma ideologia, ela é uma pessoa. Então, a verdade, ela é plena e absoluta, que é um pouco que a lição vai discutir também. Ela é plena e absoluta, não porque ela seja um conjunto de conceitos e ideias e coisas cognitivas, mas porque ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. E é por isso que Cristo diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu não mudo disso, né? E somente Ele pode dizer isso, porque somente Ele é o princípio da criação de Deus. E a sua palavra tampouco não muda. Vamos a passar a terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A verdadeira sabedoria é algo que não podemos produzir por nós mesmos, é revelada por Deus. Assim, algumas verdades como o sábado, o estado dos mortos e a criação, etc. Não saberíamos se não fosse revelado por Deus. Você dá graças a Deus por o sábado, por ter uma verdade mais clara em frente de você. Claro que podemos dar graças a Deus. O próximo sábado, quando você vai à sua igreja, agradeça a Deus, porque você é uma criatura de Deus. Glória a Deus por isso. Alguma outra aplicação? Pastor, eu acho muito importante a gente ter em mente essa relação com Jesus, com Cristo. A gente busca entendimento, a gente busca conhecimento, a gente busca saber muitas coisas, estudar línguas, né? Hebraico, grego, inglês, espanhol. Conhecer um monte de coisas e ler um monte de coisas. E a Bíblia é muito clara. A sabedoria é uma pessoa. E para você ter essa pessoa na sua vida, você precisa se relacionar com ela. Você precisa abrir seu coração para a verdade te transformar. Então, ter sabedoria é ter Cristo no coração, é buscá-lo todos os dias e se alimentar dele todos os dias. Agora, o autor da lição vai comentar em um minuto ou dois minutos o que realmente ele encontrou importante na lição desta semana. Ele é o autor da lição, o Dr. Ducan. Bem, na verdade é difícil responder essa pergunta aos olhos de Deus, porque isso poderia nos surpreender, a definição de quem é tolo, e ele iria nos surpreender. Então, não responderei necessariamente aos olhos de Deus, mas nós tentamos imaginar pela luz das escrituras. Na verdade, o tolo, se você escutar a definição bíblica sobre o tolo, como por exemplo, em Salmo 14 e outro Salmo, diz assim, O tolo diz em seu coração que não existe Deus. Essa é a definição bíblica a respeito do tolo, é a definição fundamental. Então, o que significa? Isso não significa que o tolo não acredita em Deus e o sábio acredita em Deus, como se todos os que acreditam em Deus são sábios e todos os que não acreditam são tolos. Porque podem haver pessoas religiosas que são tolas, como também pessoas não religiosas que são sábias. Então, o pensamento bíblico é reconhecer que você não é sábio por você mesmo. Esse é o fundamento principal. Se você pensa que é sábio por si mesmo, que significa que você não precisa de ninguém mais, que você não precisa de Deus, que é considerado o outro, alguém que está fora de você mesmo, para te guiar. Se você pensa que pode produzir a sua sabedoria, que você é o sábio, então você é o tolo. É por isso que a Bíblia define como tolo aquele que pensa que é sábio. Quanto mais nos sentimos e pensamos que somos sábios, mais tolos somos. Então, a essência é, esteja ciente de sua tolice, esteja ciente de sua falta de sabedoria. Esse é o início da sabedoria, porque esse é um sinal de que você está aberto para escutar as outras pessoas, e nesse caso, a Deus. Então, o tolo diz, não existe Deus, e que ele não precisa de Deus para ser sábio. Mas o sábio sabe que precisa de Deus para ser sábio, pois ele não é sábio por si mesmo. Se há alguém que deve ser continuamente grato, esse é o cristão. Se há alguém que desfruta a felicidade, mesmo nessa vida, é o fiel seguidor de Jesus. É dever dos filhos de Deus ser alegres. Devem conservar a alegre disposição de espírito. Deus não pode ser glorificado quando seus filhos vivem continuamente na penumbra e lançando sombra onde quer que eles vão. O cristão deve lançar luz em vez de sombra. Essa semana, pela graça de Deus, irradia a alegria da presença de Deus em tua vida. Compartilha a alegria com os demais, especialmente com os que estão desalentados, desanimados, com os que vivem na escuridão. Ser um reflexo de um Deus criador para outras pessoas. Deus te abençoe, nesse desafio, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Que ilumine sempre nosso caminho. Que nós possamos ser felizes, sirvendo de Deus criador e sustentador de nossas vidas. Proclamemos com a alegria e sobra a todos. Nosso nome é Jesus. Amém. Amém.